Madonna, a inocência perdida. Versão brasileira, Herbert Richards. Premiação de música MTV 1984. E aí? Oi. Puxa, você está ótima. Sabe, eu não pensei que fosse assim. Assim como? Ué, cadê todo mundo? Eu esperava um camarim cheio de amigos, é a minha família. É a minha primeira vez na televisão. Cadê a comemoração? Você acostuma com isso, Madonna. É assim mesmo.